Se quer melhorar muito mesmo nesse novo capítulo, já deixa o like e presta muita atenção em todo o vídeo, se inscreve no canal para as melhores dicas de Fortnite, e agora bora para as informações. Dê uma de flash. Essa em si é uma dica avançada, mas com certeza vai te ajudar. O que você precisa fazer é entrar no mapa cujo código é 063350102549, apertar no botão de 1.3 de velocidade e sair fazendo todos os retakes e técnicas que você conhece. O botão te faz correr mais rápido, o que fará que se conseguir acertar as técnicas dessa forma, quando voltar ao jogo normal fará as mesmas de olhos fechados. Se quiser aprender algo novo, aperte no botão de menor velocidade e faça a mesma assim até pegar o jeito. Depois aumente a velocidade com o tempo. Construa e edite corretamente. Quando estiver em uma build fight, x1 ou o que for, aprenda a fazer associação de construção e edição sem tirar o mapa da mão, ou seja, sem sair do modo de construção, já que tirar o picareta ou a arma no meio do processo somente te atrasa. Precisa tirar a arma somente quando for atirar. Não após cada edição. Calcule o que é melhor. Fazer um quad edit no modo construção, ou tirar a picareta depois que coloca e edita cada uma das estruturas. E lembre-se, coloque o código protagames na loja de itens se as dicas do canal te ajudam. E falando de quad edit, uma dica muito boa que vai te ajudar na tua mecânica no geral é saber que se for fazer uma associação de edições, sempre termine uma no local perfeito pra começar a seguinte. Gaste um tempo nesse mapa. E mesmo que o primeiro mapa seja muito bom, você precisa pelo menos um pouco fazer tua freebuild nesse daqui, que é a ilha de grades vazias do teu próprio portal criativo, já que esse é o local do jogo onde haverá o menor delay possível, pois nem sequer haverá a grama pra ser renderizada. E falando de delay, o próximo passo também é essencial. Diminua o máximo possível teu input lag. Esse é o tempo que o jogo leva pra fazer a ação da qual você apertou o botão. E sim, as conexões bluetooth e wifi são muito mais lentas do que as cabeadas. Então se quiser garantir a melhor experiência possível, lembre-se de deixar os teus periféricos no cabo e ao mesmo tempo estar conectado na internet por um cabo ethernet. E se for um jogador de PC, é obrigatório que esteja no modo desempenho com as mechas baixas. Mesmo que tua placa de vídeo aguante 360 fps nos outros modos de renderização, já que o input lag dessa forma fica 5 vezes menor. Quer subir de divisão na arena e ainda melhorar o seu desempenho competitivo de um jeito muito rápido? O melhor jeito de fazer isso é com quem já tem resultado. Através de um método inovador criado por jogadores profissionais de Fortnite. Acesse agora o nosso treinamento em nosso site e descubra os segredos de quem já ganhou uma FNCS. Aprenda a fazer corretamente o edit course. Esse aspecto tem duas partes que te ajudarão muito mesmo, sendo a primeira que você entre na terceira versão do mapa de PC Control do Rider 464 e passe um bom tempo nos percursos de túnel de PC Control, sempre colocando e editando o máximo de estruturas possíveis. Logo, você precisa entrar no mapa de somente 200 do Pandville, que enquanto tenta dar max damage para eliminar os oponentes, você vai fazendo o mesmo princípio de vários combos rápidos de edição para se movimentar. Aprenda com os melhores. Ultimamente na comunidade BR, é bem clássico entrar em uma live de um pro player e o mesmo ficar muito tempo jogando o X1 no criativo. E esse é o melhor momento para você aprender como são as mecânicas dos mesmos e entender no que você deve melhorar. E geralmente em campeonatos e etc, eles não fazem nem sequer um quarto do que fazem de edições e etc nesses X1s. Então obtenha o máximo de conhecimento disso. Uma coisa que eu recomendo bastante são as batalhas de criativo que o TASP faz em suas lives. Nessas ele coloca dois profissionais jogando contra si no X1, boxfight e midgame, e você consegue descobrir qual ganha por ter a melhor mecânica e até consegue ver como é possível clipar até um ganhador da FLCS. Veja as reprises que o Yagami estava jogando principalmente. Pare com esses retakes. Um vício de jogo que afeta muito na melhora da mecânica é ficar sempre usando os mesmos retakes. Se quiser realmente melhorar muito mesmo, você precisa estar sempre renovando seu arsenal de técnicas, que mesmo que não vá usar todas na arena, vai aprender a se adaptar mais rápido a novos movimentos. O que além de te ajudar na tua free build ao encaixar vários movimentos aleatórios um atrás do outro, também fará com que você se adapte a qualquer imprevista em uma fight, evitando errar edições e coisas assim. Acerte o click timing do jogo. Existe uma técnica muito boa que você precisa dominar, que é baseada em aprender a apertar o botão de edição e seleção praticamente ao mesmo tempo para entrar no modo de edit com o mesmo já feito. Recomendo que treine isso no criativo primeiro e em estruturas separadas, pra logo comparem vários de uma só vez. Se ao editar ver o quadrado que quer selecionar azul, está fazendo a técnica errada. Você tem que conseguir apertar tão rápido que já apareça o quadrado cinza direto. E sim, você consegue fazer isso até no console a 60 fps. O pior erro no entendimento da mecânica. Muitos cometem esse erro de achar que um cara com boa mecânica é aquele que faz 300 edições rápidas, sem errar e sem parar ao pegar o Raelo em X1. Mas me responde aí, parceiro. Do que vale que você seja um god nisso, mas não acerte nenhum tiro? Pois é. Não esqueça de também treinar tua mira, que eu confio que os clipes da tua futura mecânica impecável vão ficar perfeitos ao acertar o tiro no final do Edit Course. Beijo e vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.